Fé, gratidão a você que está junto conosco em qualquer parte desse tão grande Brasil, né? Esse país com uma dimensão continental, a gente pode dizer. Então que ótimo estarmos juntos, você que está também em outro lugar do planeta nos acompanhando, que excelente, eu tenho certeza que seremos abençoados hoje. Nós estamos apresentando aqui uma história muito interessante, que é a história do Dr. Todd Price, um médico que foi livre da dor. Ele sentia muita dor, gente. Só de narrar a história aqui, a gente já vai praticamente sentindo aquela pressão da dor que ele sentia no seu quadril, que estava se degenerando e agora ele está livre da dor. Maravilhoso, né? Pelo poder da palavra, ele usou a palavra, a palavra de Deus. Ele orou a palavra, ele citou a palavra em todo momento. Isso é uma lição muito grande para nós, sabe? O citar a palavra de Deus, o viver essa palavra tão gloriosa de Deus. Nesse momento aqui, ele está respondendo a críticas que ele recebia, de colegas médicos, de outras pessoas que duvidavam do agir de Deus, da cura. E ele, então, vai respondendo. Nesse caso aqui, ele diz que alguém perguntou, Por que você acha que já decifrou tudo? Porque ele falava em Deus, na palavra, em Jesus. Então, alguém perguntou, Por que você acha que já decifrou tudo? Então, ele usa Deuteronômio 8, verso 18, que diz assim, Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E ele diz, eu não decifrei tudo, não. Não fui eu, e sim Deus, quem fez tudo. Não foi meu valor intelectual, minha posição na comunidade, minha conta bancária, ou minha árvore genealógica. Não, nada disso. Para ser honesto, quando Deus me salvou, eu era um menino de cidade pequena, com complexo de inferioridade, e muito medo de falar com qualquer um que não pertencesse à minha família. Deus fez tudo de bom que existe em minha vida. Ele decifrou tudo, não eu. Ele, o Senhor, decifrou tudo. Glória a Deus, né? Mas é isso mesmo. Às vezes, quando a gente fala sobre uma grande bênção do Senhor, algo extraordinário que Ele fez, tem pessoas que não me entendem, né? É, é verdade. Mas tem mais ainda. Alguém disse assim, mas e Jó? Jó? Ele serviu a Deus, atueceu e perdeu tudo. O doutor Todd Price, então, usou Jó. 42, versos 10 e 12, que diz assim, ó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Muito interessante. Muito interessante isso aqui, gente. É verdade. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. O livro de Jó realmente ilustra vários pontos, diz o doutor Todd Price. Em primeiro lugar, Deus coloca uma cerca à nossa volta. O diabo não tem soberania sobre nós. Em segundo, é o diabo que nos ataca, não Deus. Ele o recompensará com muito mais do que aquilo que você tinha antes. Glória a Deus, né? É fácil de a gente entender isso aí. Não é verdade? É o agir glorioso do nosso Deus. Isso aqui é muito especial. Eu vou confessar a vocês, pela primeira vez, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre essa cerca, essa cerca ao redor de Jó, foi dentro de um carro, eu estava dentro de um carro com um irmão, um pastor mexicano. Eu me encontro com ele todos os anos, faz talvez uns 11 anos. Todos os anos eu me encontro com este pastor mexicano. Ele é pastor de uma igreja lá no México, em uma região bem difícil no México. Mas é um homem muito abençoado, um homem muito abençoado. E eu o ouvi falando dentro do carro, onde eu estava uma vez fora do Brasil, andando com ele, e mais algumas pessoas ali dentro do carro. E ele falou sobre isso aqui, sobre essa cerca. Interessante isso. Porque Jó, capítulo 1, começa assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui está a biografia de Jó. Né? Ó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Que currículo, que biografia. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E o seu gado era de sete mil, ovelhas três mil, camelos quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os outros homens do Oriente. Iam seus filhos a casa, uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois que decorrido o turno de dias de seus banquetes, se enviava a Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, então fazia Jó continuamente sacrifício por seus filhos. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Observe. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Estão vendo só? E disse o Senhor a Satanás, observasse tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor Deus e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Então, porventura tu não cercaste, ó, porventura tu não cercaste a sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Eu vou confessar a vocês, a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre essa cerca em volta dos terrenos de Jó, em volta do gado de Jó, da criação de Jó, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre esta cerca em volta da casa de Jó e tudo quanto ele tinha foi lá dentro daquele carro, uma vez, com este meu amigo do México. E eu fiquei pensando naquilo, que coisa mais incrível, Satanás, ele olhava de longe porque tinha uma cerca em volta de Jó, da sua casa, da fazenda dele, havia uma cerca construída por Deus, Deus havia feito uma cerca em volta de Jó, porque ele era fiel, ele era temente a Deus, é, e aí Satanás vai desafiando a Deus e vocês sabem aqui o que acontece, né? Vocês sabem, mas havia uma cerca e eu aprendi uma coisa, nós podemos pedir a Deus que mantenha cercado a nossa vida, a nossa casa, a nossa fazenda, tudo que possuímos que esteja cercado por ele e que Satanás não entre nesse cercado jamais. Nessa história de Jó aqui, há uma permissão de Deus porque Deus sabia que Jó permaneceria fiel, ainda que o sofrimento seria tão grande. E agora o doutor Todd Price, ele vem e usa isso aqui, ele diz, o livro de Jó realmente ilustra vários pontos, em primeiro lugar, Deus coloca uma cerca à nossa volta, há uma cerca à sua volta, peça a Deus que ele mantenha essa cerca à sua volta, que inimigos não consigam penetrar esta cerca que está aí, ó, a volta do seu terreno, da sua casa, dos seus filhos, da sua volta, peça a Deus que mantenha esta cerca, porque o diabo não tem soberania sobre nós. Que coisa tremenda. Então vamos ver que a nossa decisão de perseverar, de manter a fé, isso será honrado de uma forma gloriosa, assim como Jó. Foi honrado, né? Que preciosidade isso. Mantenha, Senhor, a cerca à nossa volta. Mantenha a cerca à nossa volta, Senhor. Mantenha a cerca à volta desses queridos que estão junto comigo no H11 agora. Senhor, mulheres, homens, jovens, idosos, mantenha a cerca à nossa volta. Que nenhum inimigo venha entrar, Senhor, neste cercado, porque Tu és perfeito, tens prazer em cuidar de nós. E ajude-nos, Senhor, ajude aqueles que estão passando por provações da força, Senhor, aqueles que oram por filhos que, quem sabe, têm se desviado, têm se afastado de Ti, Senhor. Senhor, assim como Jó estava orando pelos filhos, quem sabe muitos estão orando por filhos agora, Senhor, desejosos de que eles possam estar Te servindo. Responde à oração desta mãe. Eu sei que Tu honras muito a oração de uma mãe. Honra a oração desta mãe, Senhor, deste Pai. Traga filhos de volta para Ti. Senhor, obrigado. Obrigado por estas lições. Estamos em guerra, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Que bênção estarmos juntos. Então, Deus abençoe você, né? Até amanhã. Amanhã vai ser o encerramento dessa história do Dr. Todd Price. Amanhã é o encerramento. Não perca, ok? Amanhã. Tá bom, gente? Até amanhã.